Opa família, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos de volta para mais um vídeo deste canal E eu me chamo Nicolas Pablo e simbora para mais um vídeo A gente está mudando o cenário, certo? O cenário está ficando diferente para vocês Não está completo, mas é porque saiu um vídeo em vários canais, certo? Um vídeo do Drop Collapse, então sem muita enrolação, bora para o vídeo O vídeo que a gente vai ver está no canal do Nrap, porém esse vídeo saiu em vários canais diferentes Todos os que fazem parte da UNIURT saiu esse vídeo, certo? Então eu vou assistir do canal do Nrap, eu não sei se é o mesmo para os outros Mas pelo menos o nome é igual, então a gente vai assistir esse Depois eu confiro se é o mesmo vídeo, se for um vídeo diferente E antes de eu terminar de assistir, eu pauso para trazer o react para vocês Então iniciando em 3, 2, 1, foi Caraca, olha essa voz O que não sabemos é inimaginável Como tentar enxergar em meio a penumbra Tempo Espaço Jim Gray, nossa Ishida como Homem de Ferro Superior São incontáveis mundos E em cada um deles, incontáveis histórias se desenrolam E se fossem abertas as portas de cada origem diante dos seus olhos Restaria a você aceitar ou não Mergulhar nessa imensidão que o rodeia Caraca, mano O que separa o real e a fantasia O que separa todos esses mundos do seu Para se encontrarem, basta uma coisa O colapso Somos apenas em meio Primeiro que o grão aqui sumiu com a pancada A palavra somos grão Não alguém falou grão a pancada Mas mano, a edição deve ter dado um trabalho louco Que edição é essa, velho Pelo amor de Deus Já meteu ali referências ao multiverso Que é o que a gente está vivendo no CM Então já meteu ali um multiverso Gostei da hora Referência do filme Doutor Estranho, WandaVision E por aí vai Galatos No caso quem está representando o Galatos aqui Quem vai Será se Ah, mano Pode ser que tipo assim Ah, entendi Então cada personagem Cada álbum já tem O seu representante Quem ele vai representar No drop Entendi, entendi Então Galatos Quem vai fazer ele vai ser o Crono O Thanos Quem vai fazer é o Hulk Mano, se eu falar o nome errado Me perdoe É o Hulk O Thanos ficou da hora, mano A Jean Grey Olha só, mano Já começando a pegar os X-Men Se bem que no Doutor Estranho já foi lançado o Professor Xavier Então está de boa Homem de Ferro Superior Quem vai fazer é o Ishida Gostei, mano Gostei Mano, a gente estava lembrando Tipo muito flash Sei lá Mas agora Nossa, mano Está muito show E essa abertura aqui, mano Estilo Marvel Ficou show demais Olha isso, mano O colapso O colapso vai ser o nome do drop Vai ser vários vídeos Então já se preparem Que vai ter muitos vídeos Doutor Destino É a Nath Que vai fazer Doutor Destino Achei da hora Da hora Nossa, mano Está muito massa, mano Nossa, essa administração Foi muito bom A Feiticeira Escarlate Vai ser a Dia Pantera Negra Quem vai fazer Vai ser o Orion Cavaleiro da Lua Não assisti Cavaleiro da Lua Tenho que assistir Cavaleiro da Lua Vai ser o Takabe Ele vai fazer Hulk A Gabriza vai fazer o Hulk A Gabriza ou o Gabriza Eu não sei É o Gabriza, mano Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu não tinha visto direito A Gabriza vai fazer o Hulk Magneto vai ser o Okabe O Magneto também pegando referências Referências não Puxando já do mundo dos mutantes Dos X-Men O que separa O Homem Aranha Superior Bom, aí eu já não sabia, mano Aí eu já não manjava O N-Rap Bravo Para se encontrarem Basta uma coisa O Colapso Mano, esse aqui ficou muito show, mano Na moral Ficou muito show Acho que um dos melhores Coisas eu achei Foi o Homem de Ferro Superior Não sei que vocês Comentem aqui O que vocês acharam O que é isso, mano Silvio Giraldi também Pô, que voz, hein, mano Mano, tem que dar os parabéns Para quem fez essa animação Ficou muito boa Apesar de bem simples O começo foi extraordinário Mas Depois Mas foi Enfatizando As ilustrações De quem vai cantar Quem vai representar quem No Drop Colapso Achei muito da hora Que a gente estão Meio que já Colocando O Galactus Como O vilão Não sei Não sei se já saiu Algo Oficial Sobre quem vai Se quem vai ser o próximo Grande arco Da Marvel, né Do Do CM Porém Já botaram Já lançaram no Drop O Galactus Aqui Como grande vilão, mano Mano, achei da hora Certo Teve um ali Teve uns Tem uns ali Que eu não conheço muito Mas já escutei A Nath já escutei Gabriza já escutei É Tem outros Nrap Okab Vários A maioria A gente já veio Já vimos aqui No No canal Certo Porém Teve uns Que eu não conheço Tem uns Que eu não conheço Se eu conheço Eu não lembro Ó O Okabe Eu tô ligado Quem é A Dia Tô ligado Quem é A Unrap A gente já trouxe Shida A gente já trouxe Marquinhos Mendes Eu não sei Se a gente já Trouxe aqui Que tá representando A Jim Gray Nath A gente já trouxe Hulk Também não lembro Orion Eu acho que a gente já trouxe Com participação Aqui Taka Eu não lembro Gabriza A gente já trouxe E o Crono Também acredito Que a gente já trouxe Mano N-Rap Como Homem-Aranha Superior Me surpreendeu Mano Me surpreendeu Porque Eu nem sabia que existia O Homem-Aranha Superior Eu sabia do Homem-de-Ferro Superior Mas o Homem-Aranha Não Mas é isso É o que a gente pode esperar Do drop O próximo drop Da URT Da galera Da URT Certo Só Pedra Então é isso Se você gostou Deixa aquele like Se inscreve no canal E comenta aí Os próximos vídeos Que vocês querem ver Aqui no canal Eu trouxe esse vídeo Aqui rapidamente Porque lançou Como lançou Em todos os canais Aí eu não Fiquei Nossa mano É o mesmo título Então deve ser O mesmo vídeo Então deve ser Uma preparação Um trailer Por assim dizer Do novo drop Que vai lançar Então tinha que trazer Logo Certo Antecipei esse vídeo Tá Um cenário aqui Tá todo Não tá completo ainda Tá faltando ajeitar O FII tá aparecendo ali Tem que pintar Tem que arreitar Muita coisa ainda Só que a gente precisava Trazer esse vídeo Então é isso Se você gostou Deixa o like Comenta Se inscreve no canal